Comandante. Conor. Notícias sobre Lee? Ainda não. Minhas desculpas, mas estive distraído. Caravanas de suprimentos para o acampamento desapareceram. Suspeito de traição. Um traidor chamado Benjamin Church foi libertado recentemente da prisão. E também desapareceu. Os dois eventos estão relacionados. Qual foi o seu crime? Ele foi pego enviando cartas aos leais, detalhando os números de nossas tropas. Afirmava ser uma tática de intimidação que poderia evitar a guerra. Isso é ridículo. Vou encontrar Church para você. Por quê? Que razão você tem para ajudar? Isso importa? Como quiser. Recebemos relatórios de problemas na estrada do sul. Talvez ele seja o responsável. Sugiro você começar por lá. Pai. Pai. Últimas palavras? Espere. Uma má escolha. Veio ver como Church está. Ver se roubou bastante para seus irmãos britânicos. Benjamin Church não é meu irmão. Menos que os casacos vermelhos ou seu rei. Eu esperava ingenuidade, mas isso? Os templários não lutam pela coroa. Procuramos o mesmo que você, rapaz. Liberdade, justiça, independência. Mas... Mas o quê? Johnson, Pitcairn, Hickey. Eles tentaram roubar a terra, saquear cidades, assassinar George Washington. Johnson tentou comprar a terra, que atualmente tentamos proteger. Pitcairn tentou encorajar a diplomacia que vocês sabotaram o bastante para dar início a uma dita guerra. E Hickey? George Washington é um líder miserável e ele perdeu quase todas as batalhas das quais participou. O homem é muito inseguro e indeciso. Basta olhar para Valley Forge para saber que eu falo a verdade. Olha, por mais que adore discutir com você, a boca de Benjamin Church não é tão grande quanto o seu ego. Você certamente quer os suprimentos que ele roubou. E eu quero que ele seja castigado. Nossos interesses combinam. O que você propõe? Uma trégua. Talvez... Talvez se passar um tempo juntos nos fará algum bem. Você é meu filho e ainda pode ser salvo de sua ignorância. Posso matá-lo agora, se você preferir. Excelente. Podemos ir, então? Você sabe para onde Benjamin Church foi? Sinto muito, não. Eu tinha esperança de emboscá-lo quando ele voltasse para cá. Parece que é tarde demais. Eles vieram e esvaziaram tudo. Talvez eu possa arrastreá-lo. Havia ração dentro das caixas. Também suprimentos médicos e roupas. E aí E aí O que é isso? A neve apagou os rastros, mas ainda há vestígios que podemos seguir. Ai, que sorte a minha. Vou morrer congelado se não consertar isso. Trabalha pra bem, George? Bela jogada. Correr não foi muito sábio. O que você quer? Onde está Benjamin, George? Eu não sei. Estávamos indo para um acampamento ao norte daqui. É onde geralmente descarregamos a carga. Talvez você o encontre por lá. Chega disso. Você não tinha que matá-lo. Não vamos perder tempo com essa conversa inútil. Alcance o resto dos homens de Church. Entre no acampamento deles para descobrir alguma coisa. E você? Não se preocupe. Só faça o que eu digo. Não se preocupe. Eu quase sinto pena dos Yangs. Tremendo de frio e fome lá fora. Formou ruim de morrer. Eles só precisam mostrar a bandeira branca. Eles deviam ter feito isso faz tempo. Toda essa luta não tem sentido. A coroa com certeza vai vencer no final. Despeçar todas essas vidas por miléria. A coroa com certeza vai vencer no final. Inventário? Certo. Parece que está em ordem. Vai falar com o Capataz. Tem outro ataque planejado para hoje à noite. Eu vou levar a carroça e encontro você depois. Onde está o Capataz? No acampamento. Perto da área. O Capataz vai vencer quando eu miro que ele tem planejado. Tem um escuro. De nada a uma hora de agredir. Escute aqui. O Chef quer que vencermos algo hoje à noite. Um ataque. Chega de convоз. Roubaremos do próprio campo dos Yangs. Vá lá e fora, Chef. Tem certeza disso? Ele está aqui? Claro que não. A última vez que ouvi falar dele, estava em Nova York, se escondendo para não ter que voltar para a prisão. Certo. Estou dentro. Claro que está. Certo. 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 E se Nur buscar para poder vencerá para todos adquirir as páginas de guerra e vai para vão andar para descer de dinheiro. E eu tenho até que acaro. Eu estou para recogar os pedaços. De onde eles vieram? 急ando. Certo. Certo. Agora. Agora. Vou manter a área. Leve-os para um local seguro. Eu lhe dou meus melhores soldados para servir como sua guarda pessoal Não há nada que eles não façam para garantir que você seja vitorioso Boa sorte, meu amigo Ganhamos algum tempo, senhor Um tiro perfeito Faremos esses casacos vermelhos recuarem Isso vai atrasar eles Voltino perfeito Ganhamos algum tempo, senhor Isso vai atrasar eles Faremos esses casacos vermelhos recuarem Isso vai atrasar eles Um tiro perfeito Ganhamos algum tempo, senhor Faremos esses casacos vermelhos recuarem Ganhamos algum tempo, senhor Ganhamos algum tempo, senhor Faremos esses casacos vermelhos Faremos esses casacos vermelhos Se demorarmos, vamos morrer É melhor partir Não deixe os imbecis atirarem Voltem aos outros Eu cuido disso Se continuarmos, seremos mortos Animais, parem Recuarem Recuarem Não traia os casacos vermelhos Fizemos tudo o que podíamos Precisamos fazer algo E depressa Não se preocupem com os casacos vermelhos Juntem-se aos outros Muito bem, meu amigo Você salvou muitas vidas hoje Connor? Charles Lee traiu você Ele forçou a retirada no meio da batalha Esperando que seus homens morressem E assim forçasse você a sair do comando O quê? Eu sei que ele virá contar alguma história De como estava em menor número Ou que isso foi minha culpa Mentiras Vou dizer isso mais uma vez Aquele homem não vai descansar Até que você esteja morto ou desonrado A história de Connor parece verdadeira Lee estava agindo um pouco estranho no campo de batalha Claro que investigarei todas essas coisas O tempo para isso já passou Isso deve ser feito de forma adequada Caso contrário, não seremos melhores do que aqueles a quem nos opomos Não importa as ramificações políticas de tal ato Se escolher poupar a vida de Lee Então eu mesmo vou tirá-la Aproveite a vitória, comandante Será a última vez que eu vou lhe conceder Chegá-la Se escolher poupar a vida de você Estimulado Deixe-a Se escolher poupar a vida de você Onde você está Alguma coisa aconteceu, Desmond. Abstergo pegou seu pai. Onde? Itália. No mesmo lugar onde te prenderam. O que vocês dois estão esperando? Vamos? Tem mais. Olá de novo, Sr. Miles. Espero que esta mensagem o encontre bem, ou quase bem, considerando as circunstâncias. Parece que agora cada um de nós tem algo que o outro quer. Proponha uma troca. Me traga a maçã e lhe devolverei seu pai sem nenhum arranhão. Se recusar, ainda o devolverei, mas com muitos arranhões. Acredito que queira evitar um resultado desagradável. Sabia que isso ia acontecer, mas não tão cedo. Me pergunto se Abstergo sabe o que está para acontecer. E será que foi o plano deles o tempo todo? Talvez queiram que o mundo acabe, ver tudo queimado. Então teria um novo mundo, pronto para ser remodelado. Falamos sobre procurar outra fonte de energia, deixar ele lá. Provavelmente é o que ele iria querer, que a gente concluísse a missão. Mas eu não posso. Já é difícil tirar uma vida, mas deixar uma vida ser levada, sabendo que eu podia ter feito alguma coisa, sem chance. Pode ser que eu esteja arriscando a minha vida, a vida de todos nós, para salvar um babaca. Mas o que mais eu devo fazer? Aquele babaca é o meu pai. Devem estar mandando seu pai em outro lugar, no mesmo que mantiveram você. Tem elevadores no final do corredor. Não deixe ser visto. Sabem que estou aqui, Rebeca. Não tem como não saberem. Isso foi uma péssima ideia. Entregue suas armas e venha comigo, senhor. Eu consigo entrar sozinho, mas valeu pela oferta. Esperava que isto não ficasse feio, senhor Miles. Então, me deixa passar. Vamos, domine ele, por favor. Vamos, domine ele. Vamos, domine ele. Quarto andar. Bem, vejo que não aprendeu absolutamente nada desde que nos deixou. Entrar em um elevador, bem no meio de um ambiente hostil? Mesmo? Onde está meu pai? Você logo terá ele. Agora seja um bom menino e espere o segurança me buscar você. Vai ter que escalar o restante. Ele está subindo pelo poço. Mandem alguém lá. De olho nele. Não deve estar longe. Onde ele está? Tudo bem. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora não. Agora não. Ainda há trabalho a ser feito. Não. Saia! Que droga foi essa? Saia! 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 Não vale a pena. Eu autorizo o uso de força letal. Matem o infeliz e me tragam a maçã. Saia! Não vale a pena. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?